Estamos online. Olá, pessoas, novamente, alunos do 2B, do LARC, mais uma aulinha aqui, mais uma leitura, mais um dia de leitura do HQ, na verdade, não é HQ, do livro aqui que eu li, um gráfico novo, eu sempre tenho dificuldade em dar um conceito para esse tipo de livro aqui, do Shinjuku, que está bem no meio dele, um pouco depois do meio, na verdade, eu lembro que hoje eu tinha um capítulo gigantão, muito grande, que era o 12, se eu não me engano, é o 12, o capítulo é muito grande, a gente vai tentar dar conta dele, e depois se der eu leio 13 também, mas se não der eu leio só o 12, o 12 ele é meio que o Ecstasy, o Clímax, o Clímax da história, o Ecstasy é a figura, então o Clímax da história, acho que eu já tinha mostrado para vocês a imagem da semana passada, mas vou mostrar de novo, por via das dúvidas, mesmo que a lombada do HQ esteja começando a ficar tristemente vincada, a gente mostra para vocês o Shetakamano no seu ápice, ao desenhar coisas incríveis, né? Eu acho particularmente muito legal. Mas eu fico triste porque vincou legal já a capa dele, ele tem o que fazer, o negócio é gigante. E é... só se eu tomasse muito cuidado mesmo, e... bom, eu não estou tomando tanto cuidado porque eu estou apresentando para vocês as imagens, e isso está vincando de fato a lombada. Mas bora lá então, continuando com o nosso Daniel e sua saga de ser meio que um serviçal subalterno do Shih, que ele se lascou legal na última vez, ele virou uma marionete do Shih, que é um dos chefões da Yakuza que está dominando toda Yakuza, os outros chefões que está dominando todo o crime organizado da região. Mas é o seguinte, ó, capítulo 12, capítulo é, sempre mantenha seu inimigo por perto. Sempre mantenha seu inimigo por perto. E aí começa assim, ó, Daniel andava de um lado a outro em seu minúsculo quarto de hotel discutindo com Ângela, sua irmã. Então, falava ele, she diz que a idosa é para... Então, she diz para a idosa e para o ainda mais idoso homem, que isso é uma guerra e que eu vou matá-los. Ângela, ou você vem comigo, ou você se vira. Se vira, se vira mesmo. Não posso mudar nosso passado, mas sou eu que decido meu futuro. Vim até aqui para te ajudar. E agora, devo supostamente matar alguns chefes mafiosos. Tudo porque eu segui seu maldito cartão postal até aqui, gritou. Então, o Daniel no limite, assim, pilhado, com uma ordem de assassinato, já que ele é o cãozinho de estimação do Xi, para matar os chefes da Yakuza. Que é um idoso e um ainda mais idoso. Ele está meio assim, caramba, né? Que diabos vai acontecer comigo, né? Ele está gritando com o irmão ali no quarto. E ela fala, retrucando. Meu cartão postal. Ângela parecia confusa. Que cartão postal? Este aqui? O cartão postal que você mandou? Daniel colocou o cartão na mesa. Ângela o pegou, deu uma olhada e balançou a cabeça confusa. Não fui eu que mandou isso para você, disse. Nunca vi isso na minha vida. Vi pela primeira vez em seu bolso naquele dia. Achei que era de algum amigo. Amigo seu, que vivia aqui. Veja, Daniel. Xi conhece o papai. Porque foi a companhia dele que patrocinou os experimentos dele de física quântica. Uma companhia do Xi, ou algo do gênero, que patrocinou os experimentos dele de física quântica. Papai nos tatuou por causa das pesquisas dele. Então, quando ele e a mamãe desapareceram, os policiais de Hong Kong nos mandaram para a América. É o destino que nos guiou para cá novamente. Falou, Ângela. Destino? Daniel zombou. Então, agora nós entendemos o que é dessa tatuagem, né? Tanto dele com a própria garota lá, que eu não lembro o nome agora. Com o próprio Xi. Tem tatuagens combinando, né? Então, se percebe que o pai dela que tatuou. Por causa das pesquisas em física quântica dele, que é financiado pelo Xi, né? Aparentemente. E a mamãe desapareceu. Então, eles foram convidados a morrer, aparentemente. Os policiais de Hong Kong enviaram tanto o Daniel quanto a Ângela para os Estados Unidos da América. E agora, eles voltaram para o Japão e caíram nas mãos do Xi de novo. E a Arokun também, né? Que é a outra menininha lá. E aí, o Daniel zomba, destino. Zomba ele, né? A Ângela apareceu triste. E depois que ela apareceu triste, ela fala. Xi me protegeu quando eu estava com problemas com o Stick. Agora, estou presa a ele. Olha, nós temos trabalho a fazer. Você tem que se preparar para a luta de hoje à noite. Tire um cochilo. Você não parece bem. Ela beijou-o na bochecha e saiu. Daniel sentou-se em silêncio. A preocupação crescia em sua expressão. E ela praticamente falou. Olha, mata o Yakuza. E vai lá brigar no ringue. Vendeu o irmão. Uma dessa. A Ângela meio que, ó. O Xi ajudou a gente. O Stick estava atrás de mim. Ele me protegeu. E, de fato, o Stick está atrás dela. De novo, né? E atrás do Daniel de novo também. E ela meio que lavou as mãos aqui, cara. Aí, vá lá, se prepara e tire um cochilo para a sua luta. Ok. Mesmo preocupada, né? Daniel está preocupado também. E que porcaria que a irmã dele acabou de falar para ele. Eu achei surreal. E aí mostra o Stick, né? O Stick se desfez dos russos e decidiu ir andando. Caminhando pelas ruas próximas a um hotel. Ao seu hotel. Vou ler de novo. Olhe errado. Stick se desfez dos russos e decidiu ir andando. Caminhando pelas ruas próximas ao seu hotel. Achou o estabelecimento que estava procurando. Um bar hostess. Hostess de companhia, né? Plano de prostituição. Quando você, por exemplo, paga para alguém fazer companhia e beber com você. Um hostel. Então, esse era um bar hostess. De elite. Elite porque é caro, né? Onde trabalhavam americanas e inglesas, em sua maioria. Pagou 500 dólares de entrada. Caro pra burro. Foi encaminhado para a melhor mesa do local. Ele mostrou uma foto de Kendra. Para uma das moças e ofereceu 10 mil yens. Com o pagamento. A mulher lhe pediu para esperar. Foto de Kendra. Kendra... Quem é Kendra? Não sei. Enfim, depois eu descubro. De trás das cortinas elegantes, Kendra apareceu e sentou-se a mesma. Essa é Kendra. Olá, meu nome é Kendi. Disse Kendra. Kendi, hã? Ele riu-se. Sou Stick. O nome nada significa para ela. Ela deu uma risada. E curvou-se em sua direção. E aí mostra outra cena aqui. Essa é a cena do Stick, né? Fugindo dos russos. Na outra cena, perto de Popeyes, o detetive Ono e seu capitão analisavam uma parede pintada de sangue seco, procurando por evidências de pólvora. Uma equipe forense havia chegado e cuidadosamente caminhavam para a área do crime. Capitão, disse o detetive, este aqui parece ser com aquele último assassinato. Este aqui parece com aquele último assassinato de uma garota de programa do mês passado. É como se a vítima tivesse explodido. Mas não há traços de nada inflamável ou explosivo químico. Ou explosivos químicos. Se os sem-tetos são as próximas vítimas desses caras, precisamos recolher informações nos abrigos e nos estabelecidos. Nos parques. Nos abrigos e nos estabelecidos nos parques. Vamos ficar morador de rua do parque, né? Concordo. Faça isso, disse o capitão. Aí tem aqui a imagem do cadáver e dos detetives olhando, passando o crime. e já mostro para vocês. E aí mostra outra cena. É a do Daniel agora. Exatamente abaixo dos pés do detetive, de chicado, dos detetives, e abaixo dos pés, na região ali do Popeyes, no chicado, chicado é o ringue, Daniel relutantemente caminhava para o ringue de luta. Ele lembrava a si mesmo do que estava fazendo, de que estava fazendo aquilo por Ângela, para mantê-la a salvo. Então ele estava ali no chicado, lá embaixo no subterrâneo, caminhando para a luta, né? Em direção à luta devido à irmã. Endo agia como seu acompanhante, que é o braço direito do chic. No centro do ringue, há um alçapão falso. Se você for jogado no chão, e seu oponente tentar matá-lo, você pode fugir por ali, relatou Endo. Daniel olhou para Endo. Matar? Perguntou. E aqui tem a definição de Kendra, Kendra, Kendra e Kendra. Tem quase a mesma leitura, Kendra e Kendra. Sendo que o apelido Kendra seria escrito da mesma forma que Kendra. Kendra com K e Kendra com C, no caso, em japonês. Kendra significa bala ou doce, em inglês. Kendra, né? Todo mundo sabe disso. É que os detetives com o cadáver explodido do mendigo, morador de rua. E eu não lembro quem tinha explodido ele, mas ele explodiu. Vocês conseguem ver? Vou mais para baixo. Vou comer para cá. Então tem aqui o Ono e o detetive capitão dele. Nessa imagem aqui. Com o cadáver na calçada. E próximo ao Popeyes, né? Ao lado, na verdade, porque explodiu no beco do lado do Popeyes. Coitado. E agora continua no ringue. É uma luta até a morte. É uma luta até a morte. Falou o cara que estava ao lado do Daniel, né? Daniel balançou a cabeça, arranjando os dentes. Farei o que tiver que fazer. Endo colocou o protetor bocal de Daniel. Ele é um pugilista, entre aspas, né? É luta livre, na verdade. Conforme ele era introduzido para o público. Introduzido e apresentado. Depois, o competidor de Kami entrou no ringue. O oponente de Daniel tinha quase dois metros de altura. Seu torso, pescoço e braços eram cobertos com uma tatuagem ornamentada, que desaparecia por baixo de sua roupa. Assim que o sinal tocou, Daniel correu para a frente e esmagou a cara do oponente com seus dedos. Depois, deu uma cotovelada no nariz e segurou sua cabeça, deixando-o numa posição submissa. O público foi a loucura, o lutador tatuado estava acabado e dinheiro chovia no ringue. Cara, ele ganha em menos de dois segundos do cara. Enfim. Falei que a narrativa de suspense desse livro é meio zoada às vezes? Dois segundos, cara? Faz um draminha, cara. Então. Ornamentada, nananana. O público foi a loucura, o lutador tatuado estava acabado e o dinheiro chovia no ringue. She levantou-se aplaudindo e sorriu, apreciando os elogios. Enquanto Daniel girava o enorme lutador, viu de repente que um flash de canto de olho. Canto de olho, né? Um flash. Uma face demoníaca o encarava, rindo. Depois transformou-se na cara de Azrin. Tremendo, de medo e raiva, Daniel arremessou o lutador contra a grade, fazendo o grandão desmaiar. O lutador, né? O lutador está desmaiado lá. Ele espiou Endo no canto. O que foi isso, questionou? O Endo, o sidekick dele do ringue, né? O que está falando? Responda o Endo. Daniel riu. Suas alucinações estavam ficando piores. Estava alucinando, né? Devido à droga que eles dão pro cara, provavelmente. Mas ele viu alguma coisa estranha. Uma face demoníaca da Azrin. Azrin é a menina de um dos chefes da Yakuza, se não me engano, né? Uma das sidekicks deles lá. As direitos de alguém ali. Mas Daniel riu. Suas alucinações estavam ficando piores. Rokun, Shi e Angela foram ao seu encontro conforme ele saía do ringue. Eu estou lendo ringue com acento, né? Ringue. Mouse aí. A gigantesca porta que ele havia visto anteriormente, agora parecia segurar quatro círculos brilhantes. E contorciam-se e pulsavam da mesma forma que a sua tatuagem. She sorriu com vontade. Sabia que não me desapontaria, Daniel. Você me deu muito dinheiro esta noite. Acho que deveria levar Rokun com você hoje para celebrar. Então tá dando a Rokun pra dar uma trepada com o cara, literalmente. Deveria levar a Rokun com você hoje para celebrar. Obrigada, mas não faz o meu estilo. Daniel murmurou. Obrigada, mas não é obrigado. Deve ser raro aqui na letra. Obrigada, mas não faz o meu estilo. Daniel murmurou limpando o sangue de algum lugar. Enquanto ele tá falando isso aqui, a gente vai mostrar pra vocês o desenho do Shutakamano com a plateia e o momento onde o Daniel só maceta o grandão de dois metros, que não dá nem pro cheiro. Literalmente não dá nem pro cheiro. O cara... O cara é do cara em dois segundos, mano. Então inicialmente a gente vê... Deixa eu ver se eu quero dobrar muito a página. E a plateia indistinta, eu sei. Não dá pra ver direito, mano. Tem um monte de gente aí, personagens irreconhecíveis e não reconhecíveis. E aqui o Daniel... Deixa eu ver se eu acho. O Daniel... Deixa eu ver se eu acho. Nocarteando de uma vez só. O peão lá que tá lutando com ele. E não deu nem pro cheiro. Dá até dó do cara. Nem tem nome, o cara. Só um lutador nocauteado. Coitado, nem existe. Agora na próxima página... Com uma... Pintura azul. Em vez de branco e preto. É... Deixa eu ver onde eu tinha parado. Daniel murmurou limpando o sangue de suas mãos. Ele tava com o sangue do oponente nas mãos. Ok. Você é um homem mais... Você é um homem mais forte do que eu. Em mais de uma forma. Te colocou os braços em volta do pescoço de Angela. Esteja aqui amanhã às nove da manhã. Campeão. Ainda temos trabalho a fazer. Ele tá elogiando o Daniel falando... Você é um homem mais forte do que eu. Em várias formas. Em mais de uma forma. Tá falando dele ser um cara que se controla sexualmente. Provavelmente. Ele se foi levando Angela com ele. Provavelmente ele também tá traçando a Angela. Que é a irmã do Daniel. De volta ao Hoster's... Hoster... Eu não sei a pronúncia disso direito. Hoster Bar Hostess. Hoster's. Hoster... Não tem R aqui. É hostess. Eu não sei a pronúncia disso, tá? Em volta ao Hoster Bar... Hostess Bar... Eu não sei a pronúncia disso. Kendra estava um pouco bêbada... E ainda flertava com o Stick. Aí é falando do bar do Stick, né? Não da cena da luta do Daniel. Isso é outro local da história. É uma outra narrativa e outro parágrafo. Ela flertava com o Stick. Você é tão engraçado. Ela afirmou bebendo o seu whisky. Stick pôs um grosso envelope na mesa. Abrindo-o para Kendra... Para que Kendra pudesse ver o dinheiro dentro. Para que Kendra pudesse ver o dinheiro dentro. Há algum lugar mais privado que possamos ir? Perguntou. Só você e eu? Disse Kendra. Stick sorriu. Sim. Kendra escreveu um endereço num guardanapo. Apareça lá pela uma. Uma da madrugada, suponho. Ela disse levantando-se. Ela beijou a orelha dele e deixou o salão. Levando o envelope com ela. Já voltando para Daniel. Daniel andava pela soturna... Pela noturna Shinjuku. Noturna Shinjuku. Perdido em pensamentos. Quando ouviu Rokun apressar-se para alcançá-lo. Daniel, obrigada, ela disse. Sem problemas, falou ele. Você é um bom homem num mundo ruim. Disse a Rokun. Daniel levantou a cabeça, percebendo seu entorno. De repente, Azrin apareceu em sua frente. Rokun, ela disse. Vai embora. Preciso falar com Daniel. Rokun parecia insegura, mas obedeceu. Azrin e Daniel caminharam para a casa de massas. Comida, no caso, né? Desta vez, quando os chimpiras do restaurante viram Daniel e Azrin, todos levantaram-se, curvaram-se e, silenciosamente, saíram. O dono imediatamente limpou a mesa. Azrin pediu dois pratos. O dono trancou a porta da frente e se dirigiu para os fundos do restaurante, deixando-os a sós. Daniel, meu nome é Azrin, ela disse. A pronúncia dela também não está certa. Eu estou pronuncia com um R, mas é Azin. Azrin, ela não tem um R. É A-Z-I-Y-N. Eu não sei a pronúncia desse nome, mas, enfim, é difícil de falar. Estou falando Azrin, tá? Foi mal por isso. Daniel, meu nome é Azrin, ela disse. Ele responde. Eu sei. Estou aqui para ajudá-lo. É enviada por um amigo. Não temos muito tempo até ele perceber que estamos conversando. Então, serei breve. O que você quer? Perguntou o Daniel. Daniel perguntou. Ela segurou o pulso dele com os dedos e tocou sua tatuagem. Um terceiro círculo surgiu ao lado dos dois. Como se seus dedos o tivessem deixado ali. Então, do nada, surge um círculo novo no pulso do Daniel. E Azrin é uma personagem enviada por alguém para ajudar ele. E aqui eu mostrei a gravura dele. Do rosto do nosso protagonista, detetive Noir. Que é um Skolt. Que é o Daniel. Podem ver ele aí de boas. E a página azul, porque a página mudou a cor. É bonita a imagem. Eu gostei da cor da página, embora fique um pouco estranho para ler. Eu achei legal. Não dá para abrir tanto, mano. Cara, cobra aqui. Eu vou estourar essa lombada, filho. E eu acho que essa aqui nessa cotra capa é Azrin. Já mostro ela para vocês. Vou ler a página e depois eu mostro. Você foi guiado até aqui, ela disse. O que você está falando? Daniel levantou a voz, impaciente. Já chega. Ele levantou-se e movimentou-se até a porta. Azrin levantou-se também, agarrando seu pulso. Um ranger, um ranger, um ranger ali, ranger como o arqueiro, né? Um ranger de, um ranger preencheu o ar. Ranger é tipo metálico, ranger de uma mesa, sei lá. Um ranger preencheu o ar. Depois, um flash branco e, de repente, eles estavam em pé em seu quarto, no hotel. Daniel paralisou-se, enquanto Azrin falava novamente. Estão teletransportados, no caso. Universos paralelos, ela explicou calmamente. Como se estivesse explicando algo bobo. Shinjuku está localizada numa intersecção de percepção e realidade. Como se transligar de um universo para outro, assim. Como de um... Passa o tempo, está em colapso. Pode dizer assim. Interessante. O que você tem experimentado nas últimas 24 horas não é nada sobrenatural ou alucinação. É a intersecção de dimensões paralelas. Interpretada de forma que sua consciência consegue compreender. Percepção é tudo que separa esses mundos paralelos. E você pode ver o que quase ninguém pode. Então, o que ele está presenciando faz mó cara. Desde o capítulo 6, antes até. É, viagens de teleporte que só ele percebe. Aparentemente, ele é Azrin também, né? Logicamente. Mas é uma capacidade dele, do Daniel. Então, você pode ver que quase ninguém pode. Xi possui um livro escrito por seu pai que explica como é possível viajar por esses mundos paralelos. Lembrando que o pai do Daniel é um físico quântico. Você precisa pegar isso dele, antes que Xi consiga concluir a tradução. A gente está estudando o livro. Uma batida na porta a interrompeu, antes que ela pudesse terminar. Num flash, Azrin sumiu. E Daniel estava, mais uma vez, sozinho no quarto. Tremendo, ele atendeu a porta. E pôs uma dessa, né? Puta, jogado na cara dele que tem dimensão paralela. E que o pai dele é o cara que fez o livro teórico que está sendo usado pelo Xi. Como poder para dominar a máfia, dominar o crime organizado. Mas, então, ele ouviu a batida na porta, né? E tremendo, ele atendeu a porta. Brokun se encontrava em pé do lado de fora. Vestindo um vestido apertado. Ele me mandou... Não. Ela me mandou de volta, disse sem graça. Sem olhar nos olhos. Esta noite eu pertenço a você. Quem mandou ela, eu não sei. Mas ela me mandou de volta. Alguém mandou ela de volta, né? Ela me assentiu. Hoje pertenço a você, né? Como se fosse a garota oferecida como brinde para o cara, né? Aí volta para o arco do Stick. Stick se concentra. Stick se encontrava em pé na frente do apartamento de Kendra. Em Ropong, Rios. Ele pressionou a campainha e ela atendeu. Quem é? Pergunta. Stick, do clube. Desce mandar, ela disse. Amanhã chegou. Daniel ainda estava confuso com tudo que havia acontecido no dia anterior. Estava novamente atrás do volante do Bentley, que é o carro, né? Dirigindo para Xi. Eendo... Eendo o guarda-costas barra sidekick do braço direito do Xi. Eendo até uma... Pera aí. Por que que não tem timer aqui, filho? Timer desapareceu? Não. Que estranho. Caiu a internet, eu acho. Deve ser isso. É, caiu a internet. Está gravando só... É, caiu mesmo. Eu percebi rapidamente. A minha internet caiu. Por algum motivo. Meu telefone tocou no mesmo momento que a internet caiu, por algum motivo. Só esse palito, pessoal. Eu vou atender aqui. Pronto. Alô? Ninguém me respondeu? O telefone está online? Ah, tá. Me mandaram isso aqui agora. Tchau, 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 tchau. É, eu estou esperando uma comenda. Sei que isso foi surreal. Estou tentando dar aula ao mesmo tempo que... Deixa eu apertar aqui para dar um reset. Não sei. E eles estão tentando entregar, mas eu não sei se eles estão aqui na porta da frente. Não apertaram nada. Não ouvia. Mas eu vou conferir ali e já volto, tá? Espera aí. Mas eles estão ligando para meio que combinar a encomenda. Dois minutos aí, já volto. Eu vou continuar a aula também. Nem vou cancelar a negociação. Eu vou continuar a aula. Tchau, tchau, tchau. Voltando aqui Então, antes de voltar a aula Estou esperando uma encomenda Eles tentam entregar, mas eles tentam muito cedo Estou trabalhando, não estou acertando o horário Mas eles ligaram para a minha casa Deve estar querendo combinar Ou falar, você não estava online Você não está presente Então a gente quer combinar a entrega Alguma coisa do gênero De fato é importante isso Mas dá um tempo E aí eu tenho que dar aula Enquanto recebo ligação, enquanto cai a internet E aí Eu vejo isso depois também E às vezes cai o número como spam Eu não consigo atender Isso é um problema também Depois que eu terminar a aula, eu ligo para eles Mas agora não dá, né? Então me dá aula Ligar eu atendo Mas continuar aqui então Ok, tudo certo aqui Microfone Invalante Isso aí Olá pessoas Voltando aqui Caiu a internet Caiu A internet, não caiu a luz Caiu a internet E aí caiu a leitura, né? Eu não sei onde eu estava exatamente na leitura Eu vou começar de onde eu acho que eu estava Que é meio embaçado, né? Para você que estão Para quem está no YouTube OBS Está tranquilo Está no ciclo Na rotina Mas Para vocês não Para vocês eu não sei onde eu parei Mas vamos ver se eu consigo achar aqui Eu acho que eu estava aqui no Stick Entrando no apartamento da Kendra Então o Stick se encontrava Em pé Na frente do apartamento de Kendra Em Ropong Hills Ele pressionou a campanha E ela atendeu Quem é? Pergunta Stick do clube Responde Décimo andar Ela disse Daí eu estava falando aqui No outro parágrafo É o seguinte Amanhã chegou Daniel ainda estava confuso Com tudo que havia acontecido No dia anterior Estava novamente atrás do volante Do Bentley Dirigindo para Xi E indo Até uma consulta Perto de Shibuya Daniel olhou seu relógio Conforme ele trocava De GPS para timer digital Com 90 minutos GPS para timer digital Com 90 minutos Pare ali nas torres À esquerda Disse Xi Daniel encontrou uma vaga Obrigado Xi saiu do carro E continuou Ativei o timer Do seu relógio Assim que você voltar Para Shinjuku Ele voltará ao normal Caso contrário Ele detonará Um explosivo Poderoso O suficiente Para destruir As artérias De seu pulso Matando Em questão De minutos Agora Venha comigo Depois da minha consulta Discutiremos Sobre o seu tempo Com a minha Bakemono Ontem à noite Bakemono é Arokun Depois discutiremos Sobre o seu tempo Com a minha Bakemono Ontem à noite Então ele meio que Ameaçou O relógio dele Tinha um GPS Depois virou Um timer Em 90 minutos E o Xi está ameaçando Matar o Daniel Com uma explosão Com um explosivo No pulso E ele falou Que vai voltar ao normal Depois Caso contrário Ele detonará Se o timer Do relógio Algum motivo Para chantagear O Daniel Ele fala Xi saiu do carro E continuou Ativei o timer Do relógio Assim que você voltar Para Shinjuku Ele voltará ao normal Então ele tem 90 minutos Para voltar para Shinjuku Caso contrário Ele morra Vai não fugir E vai matar ele Com uma perda Do pulso Porque é um relógio Que não tem como tirar É tipo uma algema Agora venha comigo Depois de minha consulta Discutiremos Sobre o seu tempo Com minha Bakemon Ontem à noite E se tiver sorte Você ainda terá Ainda terá Alguns minutos Para voltar Para Shinjuku É o azar Quer dizer que Ele está pressionando O cara para correr Para Shinjuku Para não morrer E aqui está Eu acho eu Que é a Arokun Não é a Arokun Não Eu não sei Eu não sei se é Aquela mulher Que estava conversando Com o Com o Stick Pode ser a mulher Que estava conversando Com o Stick Kendra Que é a Kendra Faz certeza que é a Kendra A Arokun é diferente Ela é mais a japonesa A Kendra é mais o ocidental Telefone Peraí É o cara da Entrega Parece agora Eles Pronto Alô Sou eu mesmo Pode falar Sim 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 Peraí Pessoa Só retomando Aqui Estava desativado Os sons De todos os lugares Aqui Eu estava conversando Com o moço Da Que não é Correios Então eles ligam Para a gente É uma empresa privada Eles fazem entrega Da Amazon É um livrinho Que eu comprei Pequenininho É um mangá Na verdade E eles não conseguiram Me achar em casa Porque eu estava trabalhando E eles pediram Para agendar E eu falei Entrega amanhã Tal horário E depois desse horário Eu estou em casa De fato eu vou estar em casa Eu vou estar dando aula Para outra turma Mas é suave Porque eu posso Atender a porta Que nem eu faço aqui Atendo o telefone Que nem eu fiz agora Faz parte né Você trabalha E ao mesmo tempo Que trabalha No meu caso Eu tenho a sorte De poder trabalhar Dando aula de extensão Em casa Então eu posso receber Encomendo Ano que vem Essa mordomia acaba Cara, a gente teve Bastante pausa hoje né Foi mal aí Então Depois da ameaça Do Xi Sobre explodir O pulso do Daniel Agora venha comigo Depois da minha consulta Discutiremos Sobre o seu tempo Com a minha Bakemono Ontem à noite Se tiver sorte Você ainda terá Alguns minutos Para voltar Para Shinjuku Isso é um absurdo O Daniel surtou Surtou O que você esperava De um homem Cujo nome Significa morte Dissendo Parecendo se divertir Vamos Então ele está brincando Com a cara do Daniel Zoando mesmo Entendeu Xi É morte né Em japonês Então ele está Vamos matar você Por diversão E o Endo Rindo da cara do outro Os três entraram No hospital Um elevador Veloz Os levaram Até o décimo Primeiro andar Onde Prosseguiram Por um corredor Até uma sala De espera A escrivaninha Xi ofereceu Seu ID card Para a recepcionista Daniel olhou Seu relógio Oitenta e quatro minutos Uma linda mulher Em um jaleco branco Apareceu na porta Ao lado Daniel a encarou Cativado por sua aparência Calma e graciosa Doutora Sato Doutora Sato Disse Xi Agradavelmente Este é meu afiliado De Los Angeles Daniel Legend A doutora estendeu a mão Prazer em conhecê-lo Fiz minha residência Em Los Angeles Na UCLA Que é a Universidade De Los Angeles Ela disse Com um sorriso amigável Daniel se deparou Com uma falta De palavras E nervosismo Comecinha Travou Ele cumprimentou-a Rapidamente Vai demorar muito Doutora Perguntou Ele está com 84 minutos Para sair correndo dali Não deve levar Mais de meia hora Respondeu Seu sorriso Crescia Ela claramente Havia ser interessado Pelo belo forasteiro E estava adorando O efeito Que ela produzia Sobre ele O efeito Que ela produzia Sobre ele É um efeito De cagaço Porque ele está À beira da morte Então não é bem ela Que produz o efeito Embora ela ache Ela bonita Ótimo Vou aguardar Daniel sentou-se Na sala de espera Após dar uma última Olhadela Para Daniel A doutora Conduziu o chi Para dentro Quando ele teve certeza Que não podia mais Ser ouvido Daniel soltou Um longo suspiro Uau Disse para si mesmo Ele realmente Ficou fascinado Com a aparência Da doutora Da doutora Sato Já mostro ela Para vocês Embora logicamente Não corresponde A realidade Bom É uma gravura Eu acho que ela Deveria ser mais Atraente Ela não é muito atraente Na imagem aqui Eu gosto do Shutaka Mano Mas ele não desenha Mulheres muito atraentes É estranho O traço dele é bem estranho Nesse sentido aí E volta aqui Uau Disse para si mesmo Na sala Atrás do salão De Pachinko De Abe Cercado por várias máquinas Quebradas em conserto Kami e Abe Discutiam baixo Em tom irritado Seu guarda costas Seus guardas costas Estavam na porta Em pé Assistindo e escutando Silenciosos e atentos Não me importa O novo matador de Shi Disse Abe Balançando a cabeça Kami interrompeu Instruiu os capitães De rua Para invadir as casas De Obaki A partir desta noite Nós devíamos Ir visitar Ninshiki Precisamos controlar As lutas De Shi E para isso Temos que purificar O Shikado Então eles querem Controlar a região É Entrar em guerra Com o Shi As casas de Obaki É invadir as casas de Obaki De tráfego E controlar o Shikado É controlar o ringue Amador ali De lutas ilegais Isso nunca vai acontecer Kami Disse Abe Deixe-me tentar As luzes na sala Na sala de reparos De repente começaram a falhar Na sala onde eles estão conversando O guarda costas De Abe Tentou usar o interruptor Depois Mais uma vez O interruptor Mas as luzes permaneciam piscando Num ambiente desses Ninguém percebeu a sombra Se movimentando Pelo teto Sobre a porta Então por cima Uma sombra se movimentou Enquanto as luzes Demoluziam Agora eu mostro a imagem Da doutora Antes de terminar essa página Para vocês verem É essa doutora aqui A Oto Lembro dela Aqui Toda Melancólica Diz que o Daniel Gostou da aparência Entendeu Mas não é feia Mas eu também sou Meio chato Para isso Doutora sato Não achei tão deslumbrante Assim Coitada Continuando aqui No último parágrafo da página Enquanto esperava Daniel puxou Seu óptico E procurou na rede Uma palavra Que havia ouvido Te dizer Te dizer De acordo com Um artigo Que ele encontrou Bakemono Era uma criatura Mítica Um ser que mudava De aparência E podia assumir A forma de uma Bela mulher Então tem aqui Uma mitologia interna Ao debate Cuja carne Podia oferecer Imortalidade A aqueles Que a consumissem É tipo Grow Grow Não sei se Toque o ghoul mesmo Aqui você come a carne Dos ghouls E você pode Porque é um bakemono Um tipo de okai Específico Garantir a imortalidade Carne de sereia Também é assim Então essa carne Podia oferecer Imortalidade A aquele Que a consumisse As luzes Piscaram Piscaram Daniel olhou Assustado para cima Mas o fenômeno Havia passado Daniel olhou O timer De seu relógio Apenas mais 60 minutos Sobrando Ele baixou A arma E amaldiçoou Conforme Endo voltava Vá pegar o carro E me encontre Na frente Em 10 minutos Endo disse Impassível Angela acabou De ligar Fami atingiu Uma de nossas Casas de Obaki Precisamos Tirar Xi daqui É perigoso Demais Parece que está em guerra Agora Daniel se moveu Encarando Rebeldemente Endo Xi Me disse Para esperar Aqui Endo encarou Em resposta Virou-se E saiu Assim que Endo sumiu De vista Daniel correu Pelo corredor E pegou Um elevador Então ele meio que Encarou O Endo encarou De volta Daí ele O Daniel acabou Aceitando Assim que Endo sumiu De vista Daniel correu Pelo corredor E pegou Um elevador Ele olhou Em seu relógio Faltavam 55 minutos O elevador Chegou no Segundo andar Do estacionamento Assim que Daniel pisou Na garagem Pisou na garagem Uma nuvem De vagalumes Misteriosos Começaram a Segui-lo Está dizendo Um nuvem Aqui está errado O pop vive Errando na hora De fazer uns Negócios Um nuvem De gafanhotos Um nuvem De vagalumes Um nuvem Mas é Uma nuvem De vagalumes Misteriosos Começaram a Segui-lo Ele tentou Ignorá-los Mas eles Seguiam Todos os Seus Movimentos Ele procurou O carro Mas não Conseguiu Encontrá-lo Ele tirou A chave E pressionou O botão De alarme Esperando Ouvir Um bip Em resposta Ele segurou O botão Apertando-o Com seu Polegar Depois Tentou Apertá-lo Repetidamente Mas não Ouviu Nada Ele correu Em volta Do enorme Estacionamento Cheio de Carros Estacionados Tão rentes Uns aos Outros Que era Quase Impossível Identificá-los Quando chegou Ao final Do lote Olhou-se O relógio Apenas Quarenta Apenas Cinquenta Minutos Restantes Ele se Apressou Para voltar Para o elevador E correu De volta Para o Consultório Enchicado Na enfermagem De Popais Nishiki Engatinhava Sobre os Joelhos Murmurando O mantra O vai e vem De sua voz Invocava E focava Um zumbido Crescente De eletricidade Primeiro Estático Depois Cinético Depois Sinistramente Sólido Transformando-se Em orbes Azuis Orbes Azuis Vermelhos Em um Estranho Preto Suave Que Atiravam-se Para a frente Correndo Pelas Cavernas Do Chicado Em direção Às pontas Dos dedos De Nishiki Ele pegou A luz Num gesto Tão Sutil Que Era Quase Imperceptível Redirecionando-a Para o Popais Em volta dele As plantas Cresciam Desenvolviam Botões E floresciam Em segundos Então tem Então tem aqui Uma magia No ar Onde O Nishiki Que é um dos Caras importantes Ali Do Popais Que eu não lembro Quem é direito Estava ali Invocando Ou alguma coisa Do gênero Interagindo Com uma espécie De Elfos De elfos Uma luz Estranha Que ele está Invocando Botões De floresciam Segundos E ela Estava atendendo Outra pessoa Já E aí ele mostra Que o Daniel correndo Na garagem Totalmente Desorientado Perdidaço Perdidaço Atualmente Assim Em pânico Com o relógio Correndo Ele não Acha o carro O bip Não funciona Ele volta Para o consultório Ele está Desesperado Ele não tem Mais o Shin e o Endo ali Ele encontra A doutora Com outro paciente E meio que Afobadão Eles acabaram De sair Disse a doutora Eles acabaram De sair Disse a doutora Eu acho Que eu não vou Conseguir terminar As páginas De hoje não Capítulo 12 É longo Cara Eu vou Comer um pouquinho Do Caiu Eu estava falando Finalizou Por que filho? É tempo Livre ainda Na aula Cabaço E lasqueira Viu? Vamos lá Vamos lá Vamos começar De onde a gente parou Vai plantando De dúvidas E vai finalizar O capítulo 12 No plantão de dúvidas Porque não deu Para finalizar Saiu aqui Como vocês viram A aula Por algum motivo Acho que ela nem Foi gravada Aqui no sistema Isso é um Baita problema Vou ter que subir Essa aula aqui Do OBS Aqui no sistema Depois Só que ela Só sobe 50 minutos Porque a aula Tem 50 minutos Ai meu Deus Essa vai dar um pepino A lasqueira A lasqueira Tem gente no meio E tem esses pepino De registro De aula Que é bug Do sistema Do centro de mídias Mas as pessoas Grato pela presença Daqui a pouco A gente volta Dois segundinhos Quer dizer Eu vou Não, não, não Eu vou cortar O vídeo editando O vídeo depois Eu não vou cancelar Não Senão eu vou ter que Não vou cancelar Não Peraí, peraí, peraí Volta tudo aqui Eu vou cancelar O vídeo depois Tipo assim Eu corto o vídeo No meio do vídeo Vou ter um time aqui Tá, em 44 Vou cortar o vídeo Em 45 Aí a outra parte Eu não vou gravar A tela, né Ou gravo a tela Até o certo ponto Só também Eu posso controlar A gravação de tela Ah, verdade Eu não preciso nem cortar O vídeo Eu posso controlar A gravação de tela Tô viajando aqui Eu posso controlar A gravação Aí Eu corto O vídeo Nos 45 minutos Depois eu resolvo Esse pepino aí Eu não preciso nem Fazer Fazer Como é que é o nome? Não preciso nem editar Não preciso nem editar nada É mais ou menos O que eu queria falar Cara, me bananei Todos aqui Me bananei feio aqui Mas é isso A gente já termina O capítulo já Deu altos pepino aqui Mas estamos chegando Estamos chegando lá A gente vai terminar Esse capítulo aqui Nossa, se vai Não quero nem saber Aqui certo O que tá aqui Aqui tá certo Beleza Estamos de volta Pessoas Tivemos vários problemas Aqui É Eu vou Eu espero que essa metade Da aula Seja registrada Porque a primeira metade Eu acho que não foi registrada Pelo sistema Por alguns momentos Aqui Aparentemente Ela não O sistema não Não gravou a aula Literalmente não gravou a aula O que implica Que eu vou ter que gravar A tela do computador E fazer uma outra transmissão Mas eu faço depois Tá Depois Um período livre aí De um outro dia Eu dou um jeito depois Mas aqui a gente continua E essa parte Que ela tá na página Não vejam esse vídeo Primeiro Vejam outro vídeo primeiro O outro que vai estar ali Disponível pra vocês depois Esse vídeo que eu vou ler pra vocês Começa na página 118 118 Com Essa cena aqui Do Daniel Depois do Do estacionamento O Daniel tava no estacionamento Então vejam outro vídeo Até eu falar Que o Daniel está É Perguntando pra doutora Sato Onde está O Xi E o Endo Então vejam até ali Que vai ser 44 45 minutos de aula Gravadas no meu computador Na tela do meu computador Porque o vídeo foi perdido Só que vai ter ele no BS Depois Eu vou fazer essa gravação Posteriormente Quando tiver tempo De todo modo Agora eu começo Com a página 118 Pra terminar o capítulo 12 Então aqui no desdobramento Eu vou ler da página 118 Até a 120 Tá? 118 a 120 Aí eu termino o capítulo 12 E fica Redondo Aí na aula que vem Eu leio o capítulo 13 Ok? Eu sei que é meio complexo Isso aqui É meio estranho Mas é o que tem pra hoje Tá? Pepinos de net E outras coisas assim Embananei um pouco aqui Mas Então Acompanha Acompanha esse vídeo aqui Depois de terminar o anterior E vai ter o nome direitinho ali E a parte De vídeo 26 E E parte 1 Aqui vai a parte 2 Que é a parte do desdobramento Mas continua a leitura Quem tá no UBS No YouTube Já tá fluido Normal Tá? E aliás Tá percebendo Todo o embananamento Que eu tô tendo aqui Pra fazer esse negócio Me enrolei bem aqui Tá? Bastante Por causa dos pepinos Da internet aqui E das outras coisas Que me interromperam Durante a aula também Acontece Mas continuando então Eles acabaram de sair Disse a doutora Daniel olhou para seu relógio Trinta e nove minutos Ele tropeçou pela sala de espera Correu para o elevador E saiu na rua Identificou um ponto de referência E correu pela rua Atravessando um enorme cruzamento Andou desesperadamente pelas lojas Em direção à entrada de um metrô A placa indicava a linha Habukicho Shinjuku Ele desceu desesperadamente Cambaleando entre as pessoas Na máquina eletrônica Ele comprou Na máquina eletrônica De comprar passagens Procurou desesperado Pôr dinheiro em seus bolsos Mas não achou nada Vinte e sete minutos No relógio Ele pulou sobre o dinheiro Ele pulou Ele pulou sobre a catraca Eu vi errado aqui Ele pulou sobre a catraca Imediatamente um alarme Soou Daniel correu a toda velocidade Para a lotada estação Quando olhou por cima do ombro Viu dois policiais perseguindo Avidamente E a nuvem de luz Que perseguia sua presa Viu dois policiais perseguindo Avidamente E a nuvem de luz Que perseguia sua presa Ele está com uma nuvem de vagalumes luminosos atrás dele também Daniel desceu apressado As escadas E as escadas rolantes Seguindo as placas Kabukicho Shinjuku Os policiais ficaram para trás Quando ele escorregou Pelo corrimão E pulou um lance de escadas Empurrando as pessoas No caminho Na plataforma À esquerda Não havia nenhum trem À direita O trem para Shinjuku Esperava na plataforma Suas portas Fechavam-se Ele correu Desesperado Para a porta Que se fechava Deslizou de lado Pela abertura Estreita Da porta Ou na porta Quase tendo seus dedos Presos Entre as duas portas De metal Os vagalumes Passaram junto com ele E começaram a voar em volta Como um tornado Lento e brilhante Que apenas ele podia ver No canto do trem Havia um grupo de chimpiras Naquele momento Daniel os reconheceu Como homens Diabe Do restaurante Eles O identificaram também E caminhavam Em sua direção Gargalhando Com maldade Daniel amaldiçoou Sua sorte E respirou Profundamente Conforme eles Se apressavam Daniel reuniu Suas forças E socou Um dos homens Diabe Tão forte Que o jogou Para trás Contra uma Caixa de força Tremendo E convulsionando Enquanto a corrente Percorria seu corpo Caixa de força elétrica Tremendo E convulsionando Enquanto a corrente elétrica Percorria seu corpo Conforme os passageiros Desafortunados Por estar no mesmo vagão Gritavam de terror E fugiam Da chuva De faíscas Daniel pulou E agarrou Uma das Barras No teto Usando-a Para se impulsionar Para a frente Com as pernas Estendidas O golpe Derrubou O resto Dos capangas De Abe Contra a porta Traseira Do vagão Os passageiros Caíram ao redor Deles Com pinos De boliche Enquanto o trem Freava Na estação De Shinjuku Caraca Que cena interessante Essa cena foi bem narrada Essa cena foi legal Essa aqui eu achei bacana Aí eu Respeito Respeito mesmo Aí continuando A fuga frenética dele Daniel fugiu Pela porta aberta Quando o trem parou Na plataforma Ele olhou em volta E percebeu Dois capangas De Kami Armados Verificou o timer 20 minutos 11 e 59 Ele conseguiu Chegar a Shinjuku Mas o relógio Ainda estava passando Ele tinha sido enganado Daniel levantou as mãos Mostrando sua rendição As tropas de Kami O agarraram E começaram a caminhar Para fora da estação Arrastando-o com eles Quando um flash de luz As garotas Como Com Não, peraí Arrastando-o com eles Quando Com um flash de luz As garotas Shinjuku Apareceram na plataforma Elas vestiam Perucas vermelho Brilhantes Daniel Imaginava Consigo mesmo Se estava alucinando Novamente Conforme elas Aproximavam-se Estava alucinando Novamente Conforme elas Aproximavam-se Seus quadris Remexiam-se Elegantemente Em minissaias Uma das garotas Carregava Uma grande Do flea bag Do full bag Eu não sei o que é Do full bag Enquanto Daniel E os homens De Kami Olhavam paralisados Ela deixou Cair a mochila No chão Procurou algo dentro E tirou algo Do tamanho De uma manga Conforme ela Puxava o pino É uma granada Daniel percebeu Do que se tratava Mas já saia Fumaça da granada É uma granada De fumaça Os homens De Kami Se jogaram Para se protegerem E Daniel Livrou-se deles No meio Do caos No meio Da densa Fumaça Vermelha Ele viu Outra das garotas Calmamente Tirando uma Submetralhadora Da sacola Com precisão Laser Ela atingiu A porta Atrás dos trilhos Com precisão Laser Que tinha Mira Laser Ela atingiu A porta Atrás dos trilhos Tirando Suas dobradiças Então Ela Ou seria A primeira Delas Pegou Daniel Puxando-o Através dos trilhos Com uma Força Sobrenatural Arrastando-o Atrás dela Pelo buraco Na Parede Conforme Atravessavam O chicado O relógio De Daniel Voltou A formar Voltou A forma De GPS Chicado É O ringue Então eles tem Uns túneis Subterrâneos Eu não sei Que eu não entendi Essa lógica Dela quebrar As dobradiças Espera aí Os homens de cama Jogaram Estavam no trem Aí as garotas Meio que rendem Os caras Na saída do trem Na estação de Shinjuku O timer Continua girando Daniel entra em pânico Se rende Aí mostra As garotas Teleportando do nada As garotas Shinjuku E pegando uma granada De uma bolsa Duffel bag E a fumaça Que é uma bomba de fumaça Eles se protegem Escapando Da cama Ali Da cama Se protegem Mas Daniel consegue escapar As garotas Tiram a submetralhadora Da sacola E com prisão laser Atinge a porta Atrás dos trilhos Os trilhos do trem Talvez É uma saída À esquerda A saída À tangente Da situação Tirando suas dobradiças É uma porta estranha Elas entram nessa porta E ela pega o Daniel Com força Carrega praticamente No colo E com uma força Sobrenatural E arrasta ele Para a parede Pelo buraco de fuga E nisso O GPS dele Para de O GPS volta E o timer dele Para de contar Com um flash De luz branco As garotas Shinjuku Desapareceram Com um flash De luz branco As garotas Shinjuku Desapareceram Deixando o Daniel Na escuridão Antes de falar Da próxima página Vamos mostrar aqui O Daniel dando porrada Nos Shimpira Dos Kami Shimpira do Abe E do Kami Que são as mafiosas Do chefe Em sua fuga alucinada Pelos trilhos do trem Dentro do metrô Na verdade Que é dentro Do vagão do metrô Daniel Essa parte do Daniel Fugindo foi bem interessante Bem interessante mesmo Eu achei bem legal Então temos aqui O Daniel Legend Metendo soco Na galera Como se não houvesse amanhã E não tem mesmo Porque ele está A beira da morte E aí eu leio A última página do dia Tá Então esse desdobramento Ele foi para finalizar O capítulo 12 Tá 12 Em Yokohama Shukagai Yokohama Shukagai Cerca de uma hora De Shinjuku Dois terços da tríade Negociavam Com sua única chance De sobrevivência Ninshiki Você tem que nos ajudar A se livrar de Shi Implorou Kami Umas das folhas de chá Em uma palma E conforme as esfregava Gentilmente Elas começaram A florescer Então Ninshiki É meio que um mago Ele está aqui Como o grande mestre Da força mitológica E no caso O Shukagai Conhecido também Pelo nome americano Yokohama Shainatau A cidade de Yokohama Shainatau É o lugar onde Esse Ninshiki Que é um traidor Do Shi Ou algo do gênero Só que Acho que é esse o cara Na verdade Esse é o Ninshiki Provavelmente Esse véi é um aí Está negociando Com o Kami E com o Abe Para trair o Shi Que o Shi vai matar Geral E fazer O terceiro braço Da tríade Antes que o Shi Genocide a galera E para finalizar No capítulo 13 Para apresentar A imagem do capítulo 13 Eu vou mostrar A imagem aqui E a gente continua Na próxima aula Eu mostro a imagem de novo Mas vou mostrar ela aqui Porque ela é interessante É meio que a cabeça Do Shi Eu acho que é a cabeça Do Shi Ou algo parecido Enterrado no chão Bem estranho E tem uma coisa Na cabeça dele Que é Eu não sei o que É uma flor de papoula Uma flor de papoula Vermelha Das drogas Que ele usa Mas é uma imagem Muito louca Eu gostei pra caramba E acabo por aqui A gente continua No 13 Na aula que vem Então desculpa Pessoas por Estender a aula um pouco E estender ela Pelo desdobramento Porque eu precisei fazer Estendi também A leitura do capítulo Porque no capítulo Ficava pela metade Eu queria terminar o capítulo E depois eu gravo Direitinho aqui A tela E o vídeo Vai estar registrado aqui A aula 26 Primeira parte Pra vocês verem As páginas E a leitura Antes dessas páginas 118 E antes do Daniel Estar correndo Pelo metrô Isso é antes Pelo estacionamento Pelo metrô Isso é antes E foi uma coisa Que eu tô dando aula Que faz tempo Só que não pegou A gravação Pelo centro de mídias Então eu vou ter que gravar A tela depois Pra registrar isso Pra caso vocês Não fiquem perdidos Porque é chato Você pular as páginas Não faz sentido Mas eu vou gravar Direitinho a tela Depois Vou dar um vídeo Nos 44 minutos Tá É a aula em si Depois vocês vêm As perrengues Que eu passei aqui Na aula também Porque eu passei Uns perrengues mesmo É meio embaçado Mas é isso pessoas E agora eu vou cortar Aqui a webcam E cortar o áudio E vou fechar aqui No OBS O YouTube E aí vocês ficam aí Que eu tô de plantão Mas vocês ficam de boas Eu também vou colar Aqui o desdobramento Que eu esqueci Tava meio Na adrenalina Esqueci de colar ele aqui Mas já estamos No desdobramento Faz tempo já A aula de hoje Termina aqui Grato pela presença E até a próxima pessoas Falou Pessoal do OBS E o YouTube Grato também Quem viu até aqui Acabou sendo um pouco Mais de uma hora Mas foi divertido Mesmo tendo Esse perrengue todo Eu gostei Dessa narrativa Não deu pra falar muito Comentar muito Sobre o livro Por causa De acabar o tempo Mas a aula que vem Eu comento um pouco Sobre esse capítulo Se sobrar tempo E acho que vai ser Mais fácil de fazer Isso Essa aula aqui O capítulo 12 Preencheu toda a aula De uma hora E não deu pra fazer Nada extra O capítulo era longo Demais É o capítulo central E bem climático Como vocês viram Bem interessante mesmo Mas é isso aí Pessoas Obrigado pela presença E até mais A gente se vê E grato mesmo Falou Usar em mouse Qualquer coisa Tá